O Serviço de Saúde da cidade de Maputo recebeu, esta segunda-feira, equipamentos para o tratamento de pacientes com Covid-19, incluindo material de proteção individual para os profissionais da saúde, afetos às unidades sanitárias da capital moçambicana. Trata-se de uma doação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional que vai reforçar a capacidade de assistência nos Centros de Tratamento de Pacientes com Covid-19, instalados na cidade de Maputo. Como o ZEIT estamos satisfeitos com o facto de, através do nosso projeto de Pai Go Rise, termos conseguido adquirir estes recursos importantes para equipar os Centros de Tratamento Covid-19 e, deste modo, aumentar a sua capacidade de assistência aos pacientes infectados pela doença, particularmente aquele que está em estado crítico. O equipamento está avaliado em mais de 200 milhões de dólares norte-americanos e foi entregue às mãos do secretário de Estado na cidade de Maputo, Vicente Joaquim. A provisão de equipamentos, tanto de proteção individual dos profissionais afetos às unidades, bem como para o manejo dos pacientes, como é o caso de cânulas nasais, máscaras com reservatório, monitoros cardíacos, oxímetros de pulso, por forma a melhorarmos a capacidade de assistência aos casos graves. Refira-se que, neste momento, a cidade de Maputo está a registrar um aumento exponencial da taxa de positividade, que saiu de 5 para 28%. Até esta segunda-feira, há na cidade de Maputo 2.998 casos ativos, sendo que 173 encontram-se internados, 70 dos quais em estado grave. Queremos agradecer ao governo norte-americano por este gesto nobre que irá, com certeza, contribuir grandemente para uma resposta efetiva no combate desta pandemia. aqui na nossa cidade. E esperamos continuar a contar com o vosso precioso apoio e assistência. A Claire de Batsch e a Câmara de B97 Obrigado.